Fala molecada, vamos pra mais um vídeo do EA Sports FC 24 Ou FC 24 ou melhor dizendo logo FIFA 24 Dessa vez eu vou te mostrar como é que tá mais da gameplay do jogo Vou fazer um amistoso entre Alvilao e Winter de manhã Acho que são os dois times mais jogados esses FIFA 24 E acho que vai superar o zero Dessa vez não vai ser a máquina jogando e sim eu Vou tá controlando o time do Alvilao E cara, vou ter a ter sido algumas coisas como drible, passes, finalizações Movimentações e prestar bastante atenção em cenas De jogadores individuais como o Messi e como o Neymar O Neymar teve muitas melhorias no FIFA 24 Por isso vão ser próprias deles Como vocês sabem temos a Play Styles Que são próprias de alguns jogadores O Neymar é um deles Mas cara, vamos aí Eu espero que me surpreenda mais Eu vou tentar ver, cara, realmente essa gameplay dá uma melhorada Eu joguei um outro curto Agora eu vou jogar, tentar, vou jogar agora Uma partida de verdade mesmo pra valer no nível lendário, beleza? Então vamos lá Que pra essa gameplay, cara Deixe nos comentários que você vai achar Eu espero que não esteja muito parecida com a FIFA 23 Realmente vai tá parecida, né mano? É mais uma atualização Mas eu ouvi dizer que tem alguns detalhes pequenos Então foquem mais em detalhes Não em gameplay Que vai tá totalmente diferente do que eu não esteja Foquem em detalhes pequenos Para se alegrar, mano Por exemplo, cenas Tempo de chute Que tá encurtando demais Então, cara, você tem que rejeitar o nosso estilo de jogo Passes, dribles, mano Movimentação e dribles Cara, prestem atenção nisso que vocês vão se surpreender Parando pra olhar se te deixar Isso é show Então, cara, se inscreve Deixe o seu like Aqui no canal Vai ter vídeo Vai ter live Cara, vai ter muita coisa Sobre FIFA 24 e Sport FC Daqui até a próxima sexta Você tem que postar de 20 a 30 vezes Olha que loucura Então dá uma moral Já se inscreve Cara, daqui você já vai ver já a partida Fechou? Só vou te dar o último recado Se você quer comprar o EA Sports FC No melhor preço possível R$ 220,00 no máximo O link tá aqui no primeiro No link da descrição E no comentário Vai vir pra você comprar o site Mano, maravilhoso Tô te ajudando Se você quiser jogar Apernas 10 horas Se for R$ 6,00 Me chama no Instagram Eu vou te dar as suas Algumas comigo Forte o fone Aumenta a sua TV Vem pela sua cama Ou senta no seu sofá E bora que eu vier Tchau, tchau E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. Bono no gol. Rubem Neves vai ser titular com Milinkovic. Savic no meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. O time entra em campo no 4, 3, 2, 1. E aí, Caioba? É um esquema que favorece aquelas bolas enfiadas nas costas da defesa e jogadas entre os alas e os laterais. Lembra um 4, 3, 3 com os centroavantes no lugar dos pontas. Autoriza a árbitra, bola rolando. Vamos nessa. Busquets. Messi com ela. Messi. Martínez com a bola. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Atenção, pra fazer e desempatar. Gol! Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado. Sem tirar o mérito do gol, mas eu acho que dava pra pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. Eu confirmo o placar 1 a 0. Sergei Milinkovic Savic. Rubem Neves. Milinkovic Savic. Segue conduzindo no ataque. Rubem Neves com ela. Chega pra travar. Bateu no meio da área. Chegou o dividindo no escanteio a bola dele. Aviles. Sérgio Busquets. O placar é bom. Vão rodando a bola de Pem Pem, esperando a melhor oportunidade. Busquets. Tem espaço, dá pra avançar. Milinkovic Savic. Neymar enfiou. Quero ver, pra empatar. Gol. Pra deixar tudo igual. Pra manter o fogo. É o jogo. Será que hoje tem virada? A repetição do gol. Mano a mano. O oportunista Caio. Teve tranquilidade. Mostrou frieza nesse gol. Não era lance pra perder mesmo. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Eles vão descendo. Vão avançando. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. Conduz bem já no campo inimigo. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. No limite evita. A saída tá valendo. Boa. Chega pra cortar o passe. Vai bem. Sem chance pra marcação. Não entra. Não entra. Não entra. No cantinho. Ela passou perto demais. Rubem Neves. Neymar gosta. E tem a bola. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo. Intervalo de jogo. Segundo tempo. Bola rolando aqui no King Fad Stadium. Vamos nessa. Vamos nessa. Bloqueia bem o chute. Escanteio marcado. Justo pra desenho. Empatar o jogo. Estava faltando chance pra passar a frente no placar. Mas tá... Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Segura a bola. Com segurança. Escanteio fechado demais. Desarma. Mata o ataque. Deram espaço pro Messi na ponta. Messi cruzou no capricho. Gol! Gol! E aí? E aí? E aí? Diva! Sensacional! Chicotada na cara dela! No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E a conclusão saiu de chapa. Um voleio bem direcionado que acabou entrando. Michael. Michael. Neymar gosta. E tem a bola. Bate pro gol. Aqui não. Parecia bom o chute. Mas o goleiro ligado pega fácil. E vem o ataque. Atenção. Recebeu. Recebeu. Está marcado. Quero o gol. Gol! Para abrir vantagem. São dois gols na frente. Gol! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol. Veio ali. Eu discordo. Dois a zero. Vitória encaminhada. Messi recebe. Messi bateu. É escanteio. Teve desvio antes de sair. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Messi recebe. Messi recebe. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Aparece bem para cortar o passe. Ladeira ao livre para avançar. Manda na área. Segunda trave. A bola saiu. É só tiro de meta. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Minutos finais da partida. O quadro é triste. Feio. Oh, Caio Ribeiro. Que pancada em casa. Vilani, para mim, essa deu... Cara a cara. Chance. Salva o goleiro. Era perigosa. E aí? É falta para o Maui Lau. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Milinkovic, Savic. Cobalimpo para acabar com a festa. Segue conduzindo no ataque. Vai na cabadinha. Golazo. Gol. Linda partida de cabadinha. Bola para o fundo do gol. Caiu. O apito final. Bom, rapaziada. Se ele rigar, mano. No jogo mesmo, depois dessa lapada que eu levei, eles estão me recomendando nível profissional. E eu coloquei que iria jogar num lendário. Eles analisaram minha base de desempenho. Cara, aqui tá diferente, mano. Eu vou colocar minha análise aí agora, mas tá diferente. Tá caraca. Vamos lá para essa análise aí, mano. Desempenho aqui, o menu. Legal. Neymar. Mal. Colibali. Melhores momentos. Estatísticas aqui. Mostrando um pouco mais do menu. Tá, tem uns dados legais aqui. Aí se você vir aqui, tem mais, ó. Legal, mano. Mostra só uma prévia aqui. Precisa de reinício. Legal, mano. Brasileiro, então essa aí foi a gameplay, mano. Eu senti uma pequena diferença. Como todo FIFA tem na atualização, os jogos, na meu ouvir, tá um pouquinho mais carnaceado, mas muito rápido, beleza? Tentei diversas vezes, eu escrevi na gameplay diversas vezes, tentar pegar a bola do meio de campo, assinar a sede de bola e sair driblando. Porque eles saíram na jogada que era muito fácil de se fazer no FIFA 23. É um pouco mais difícil, mas eu ainda acho que um pouco mais de costume do jogo vai dar pra fazer facilmente. Isso não me agrada. Você pegar a bola nesse jogo, você aí... Chegar no gol. Isso não é uma coisa que eu gosto muito, que não é uma coisa que tenha muito no futebol na vida real, beleza? Mais passe, dribles, cara. Questão de dribles eu não consegui fazer na gameplay, porque eu me perdi um pouco. Vocês viram que eu tomei uma pé aí de 4x1. Mas, cara, realmente, tipo assim, na hora que você recebe o toque, você já consegue dominar driblando. Ou na hora que você domina, já emendar um drible seguido muito rápido e o tempo de chute tá encurtado, mano. Não consegui aproveitar muito as skills do Neymar, eu joguei no overall mais difícil. Eu viajei um pouco nisso, poderia ter jogado no overall mais fácil. E depois vocês viram que da hora, mano, a máquina viu a própria... O game viu o meu nível, eu coloquei lendário, vocês viram que se eu fosse jogar lendário é nada, claro, pra eu jogar no profissional. Eu continuo lendário porque eu sou desses. Mas, cara, elas vão te indicar o melhor overall pra você jogar de início, muito baseado nos seus dados, mano. Mano, muito top, isso é imenso, eu gostei demais, beleza? Cara, as skills play styles vão ajudar demais, você vai ter que se acostumar, mano. Porque tem jogador que vai ter play style de drible, você vai até pegar o costume com isso, vai ser louco. Mano, e outra coisa, gramado, mano, dá pra você escolher o estado do gramado, se vai ser o seu site, se vai ser campo normal, isso aí é bem legal, mano. É uma interação a mais, o futebol moderno tá mudando muito o gramado, apesar de eu achar que logo, logo, tudo vai ficar gramado normal. Me alonguei muito, o vídeo era pra ser mais curto, acabou ficando mais longo, então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, comentem o que achou. O que que tá achando disso? Pois deve ser 24, se vocês estão gostando, se estão decepcionados, deixem nos comentários que, cara, vão me interagir. Não esquece de seguir o Instagram do canal, lá no Instagram, mano, eu posto muito, vou pedir recomendação de time do Esporte 24 para modo treinador, que provavelmente sai amanhã, pra vocês lá. Então, cara, vai se inscrever, vai deixando o like, comentando muito e bora engajar, ajudar o canal a crescer ainda mais para alavancar e realizar ações. Então, até a próxima.